Ó gente, a realidade da pescaria, eu tenho que enfrentar com o carro para chegar nos pontos bons de pesca, ontem encontrei um bando de mutum de uma raça que eu ainda não tinha visto aqui em Mato Grosso, mas não deu para filmar, uns mutum preto, mais carijó, todo só picado de branco, coisa linda, olha, olha a mata, e aqui vai, caiacão em cima, aqui é 9 por hora, opa, tem uns pau aqui, olha onde tem que passar, esse pauzão para quebrar um retrovisor é bom, e aqui nós vamos encontrar água, o rio está tão cheio, ainda tem mais uns 600 metros de estrada, mas como o rio está cheio, olha a água, eu venho até aqui gente, ó, e já não dá mais, tinha um pau caiu ali, cortaram, mas olha a água lá, está vendo? É descer e ir de caiaque agora. Nem sei como é que está, além da câmera, mas olha o tamanho do piau que eu peguei, olha a marinha, eita, rapaz, não é o três pintas não, esse que chama que é o cabeça gordo, olha o tamanho do piau, beleza, rapaz, olha que piauzão, tá bom gente, vou desligar aqui, peguei mais um, ah, tá com rosa, rapaz, olha, ah, meu Deus, eu achei que era um piau, rapaz, rapaz, é jogar aqui nela, olha como está cheio gente, olha, aqui é a minha, minha passarela que está uns 3 metros e meio acima do rio, olha, cheio d'água, vamos lá, vou jogar isso aqui, vai lá, vai lá, pacuzinho, vai, vai pra lá, vai, vai lá, vai, vai, aí, vamos lá, Peguei mais alguma coisa aqui Uh, piau Uh, piauzão três pinta, bonito Tá aí, gente Mais um piauzinho Vamos lá pegar mais Ah, peguei outro Olha, rapaz Pacu rosa, grande Tá dando pacu aqui, rapaz Por isso que os piauzinho não tá pegando mais Uh, gente, pacu já é grande Olha que bonito Olha Esse rosa dele, coisa mais linda Não tá com seis, eu quero seis E vou por muito tempo, se eu soltar o seis aqui Opa Vamos lá, gente Eita Vem cá, vem cá, vem cá Olha, rapaz Opa, opa, caiu neguinho Rapaz, oi Eita Vamos lá, gente Vamos pegar mais Vamos pegar mais Aê Ué Pacu pela batida Vem, 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 vem Olha o lento aqui Pacu Pacu prata Tá Olha, vai, Pacu prata bonita Hum Vamos lá, Pacu prata Hum, lá, Pacu prata Tá aqui você Vou soltar o seu aqui em cima também Vamos ver o que você tá Opa 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 Vamos pegar outro Peguei e é grande Que isso Que isso Eita, Pacuzão rosa Olha Tamanho do Pacu rosa Olha É, beleza Mais um Rapaz, nas enchentes Tá dando bastante Pacu rosa Pior que é Rapaz Olha Ai, bichão Vai que bora Vamos lá pegar outro